Obrigado. Em nome da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na audiência. A gente gostaria de fazer uma abordagem, denunciando, colocando essa expansão ilegal da Marina da Glória sobre o entorno da enseada e a destruição da rampa do calabouço. Só para contextualizar e localizar, a rampa do calabouço está localizada em frente aos clubes náuticos que ficam ao lado do Museu de Arte Moderna, quer dizer, lá em cima. Essa imagem da década de 70, sem ainda as intervenções feitas pela Prefeitura e Rio Urbe no final da década de 80, mostrando como era o passeio, o promenade original e ir ao lado as águas da Bahia com as pedras. Foi feito, então, um tratamento paisagístico daquela área que aparece, então, a rampa do calabouço em frente ao clube de natação e regata em Santa Luzia. E, em 2005, 2006, exatamente há quase 10 anos atrás, essa rampa foi destruída, foi ocupada pela EBTE, que era a antiga administradora da Marina da Glória, a pretexto das obras do PAN, para expandir as suas atividades, quer dizer, deslocar a área náutica da Marina da Glória para um projeto, para uma garagem náutica em frente aos clubes aqui do calabouço. E, para isso, ela construiu, sobre essas pedras, do lado esquerdo, uma pista interna, para poder acessar essa garagem náutica que ficava exatamente em frente aos clubes. Esses clubes são clubes centenários, foram deslocados para cá, da Rua Santa Luzia, um processo longo, e estão aqui desde o final da década de 60. É importante enfatizar, obviamente, que é uma rampa pública, não é uma rampa dos clubes, a população pode usufruir dessa rampa, que hoje está destruída. Então, a primeira pergunta, que seria para a BR Marina, para a BR Marina, é quando que ela vai reconstruir a rampa pública do calabouço? Isso nos preocupa, pelos que nós temos visto e ouvido em declarações anteriores, principalmente na audiência do Ministério Público Federal, de que, claro, a declaração de que isso não é área de concessão da Marina, que é óbvio que não é, mas alguém construiu, alguém destruiu ilegalmente, e a BR Marina, quer queira ou não, é a sucessora legal da EBTE, depois da MGX, e hoje eles são responsáveis por aquilo e eles devem arcar com a reconstrução desse bem público. Não são os clubes náuticos, não é a população, não é o poder público, a BR Marina deve, antes de se retirar do local, reconstruir a área que ela destruiu. Aí está essa pergunta, bem concreta, quando que a BR Marina vai reconstruir a rampa do calabouço? Aqui uma imagem, do lado esquerdo, como era o promenade, o passeio com as pedras, e, do lado direito, a construção dessa pista interna, uma pista meramente operacional para interligar as duas áreas, a área da Marina da Glória com a área da garagem náutica, que ia ser construída em frente aos clubes do calabouço, e está assim até hoje. E aí fica um detalhe interessante, que os clubes náuticos do local sempre pediram autorização para utilizar essa área em frente, e a alegação era que não podiam fazer nada porque a área é tombada. São claramente dois pesos, duas medidas. A Marina da Glória, na marra, na mão grande, sai construindo uma pista interna ao longo da enseada, fechando uma rampa pública de acesso para atingir os seus objetivos negociais. Essa imagem, então, hoje, como está a entrada da rampa do calabouço, está cercada, com grades, e está sendo utilizada como pista de escoamento para atingir a Avenida Almirante Silva e de Noronha. Nós, da federação, nós tivemos, ao tomarmos conhecimento de todo esse imbróglio, nós consultamos ao SPU se essa área em frente aos clubes náuticos foi realmente cedida a alguém. Isso em 2008, 2009. E o SPU respondeu que não, que realmente não há termo de entrega ou contrato de sessão celebrado por essa gerência regional para a área em questão. Você só vem a reforçar que tudo foi feito, quer dizer, ilegal, uma expansão ilegal e um fechamento, destruição e fechamento de uma rampa pública. E aí cabe a pergunta, mas por que a Marina da Glória, há dez anos, mantém uma área que ela não tem direito, uma área pública, fechada, com grades? Com que objetivo? A gente infere, o nosso entendimento é que ela quer, isso para ela é uma reserva de território. O quintal que ela pretende expandir, como os projetos, sucessivos projetos, desde a época do PAN, vem mostrando, esse já é o terceiro ou quarto que ela apresenta, sempre mostra um interesse, antigamente, antes explícito, colocavam garagens náuticas em frente, está ali à direita para ver os pilotis, que foram, a mando da justiça, foram, não foram retirados, eles foram, a BR Marins cortou, ela cortou embaixo da linha d'água, eles permanecem ainda ali embaixo, com risco para navegação, mas foram retirados ali. Era onde pretendiam construir uma garagem náutica. Então, a pergunta, quer dizer, como é que, durante dez anos, essa empresa mantém essa área cercada? Com que objetivos? Por quê? Em 2012, um grupo de remadores ali do Calabouço retiraram, começaram a retirar essas grades, e em 24 horas, a Marina foi lá e recolocou de volta. Aí vem a pergunta, quer dizer, quando que a BR Marinas vai retirar essas grades que impedem o acesso ao mar, acesso à água, trazendo prejuízo ao esporte, à população? Quando que ela vai retirar? Porque foi ela que colocou. Pode ser não BR e Marina, mas ela é sucessora da EBTE, da MGX, o que seja, e alguém tem que retirar o que foi feito. Só uma pergunta, Zé Liesco, antes, para não perder o tempo. Ela já se pronunciou oficialmente sobre a rampa, sobre o Calabouço? Já tem algum pronunciamento oficial da Marina? Na audiência pública do Ministério Público Federal, perguntaram sobre a questão da rampa, e ela se excusou, dizendo que isso não é área de concessão dela, o que é óbvio, mas essa foi a resposta que nós obtivemos. Está gravado ali no Ministério Público. A presidente da BR Marinas declarou que isso não é área de concessão. Então, é uma obviedade, é claro que não é área de concessão, mas nos parece que a postura agora é a saída francesa, é a saída fininha, olha, não tem nada a ver com isso, não fui eu, e vai deixando a destruição, esse imbróglio, para outros. Vai ficando aí, não fomos nós. Esse passivo vai ficando. Essa é a nossa leitura, porque se fosse uma empresa séria, diria, olha, não fomos nós, fomos nossa antecessora, mas nós vamos retirar no dia tal, está sendo retirado, já deviam ter retirado. Essa é a postura, porque não temos o direito a ir. Em função desse imbróglio todo, foi disparada uma ação civil pública, os clubes dispararam, inclusive, processos ali no IPHAN, questionando essa questão, essa questão do fechamento da rampa, ocupação da rampa, destruição. E isso vem, daí vem até muito bom, doutor Eduardo, estar presente, que vem a nossa, inclusive, desculpe a ignorância, a ingenuidade, mas por que o SPU não fez nada? Quer dizer, por que não dava para fazer nada? Esses anos todos, com essa demanda que todas as entidades, o próprio Ministério Público está ali, a Federação, os clubes, questionando essa ocupação ilegal da área, e nada foi feito. Quer dizer, ocupam, ocupam, são senhoras da área, fecham e continuam. Ano que vem são quase 10 anos com essa situação, e nada é feito. A gente continua a saber por que não dá para fazer nada, por que o SPU, como zelador do patrimônio da União, não pôde fazer nada, não dá para fazer nada. É uma dúvida que a gente tem. Em 2009, quando a cidade recebeu, houve a decisão de receber as Olimpíadas, a Olimpíada do ano que vem, a Federação, nós tínhamos um projeto de utilizar os clubes ali do Calabouço como centro de desenvolvimento do esporte de base, detecção de talentos. E por quê? Porque são clubes de remo à beira d'água. É óbvio, isso nos interessa, eles têm que ser, eles são clubes de remo. E nós tínhamos, existia um projeto da própria Suderge de adaptar, de colocar um atracador flutuante na extremidade da rampa do Calabouço. A rampa é meramente uma estrutura de concreto entrando na água e a Suderge, desde 1980, tem um projeto de adaptar essa rampa com um atracador flutuante para facilitar o uso. E nós, com essa decisão de que a cidade receberia as Olimpíadas, teríamos sete anos para desenvolver todo um trabalho de base, de receber a população, os jovens do centro, da zona norte, que poderiam chegar no Calabouço. E, dali, quem se desenvolveria poderia ir para a lagoa fazer o polimento, o rendimento. E tudo isso foi abandonado, porque a situação não mudou. Nós tínhamos esperança de que, agora, a situação ia ser regularizada, na medida que o antigo projeto, na época do PAN, foi negado, foi abandonado. E nada disso acontece. Mais um prejuízo. Gerações e gerações que estão sofrendo prejuízo por essa ocupação ilegal. Prejuízo ao esporte, à população, à sociedade. Então, alguns pontos, consequências desse bloqueio do acesso ao mar. O primeiro, um prejuízo claro para os clubes, é o impedimento de lançar barcos ao mar. Impede a função, a própria função social do clube, essa é a sua atividade. O segundo, que impede esses clubes de aproveitarem, oferecerem novas atividades náuticas, que surgiram, que estão, como a canoagem, a canoa havaiana, o remo de mar, a prancha remo, eles poderiam estar oferecendo essas modalidades, guardando embarcações, porque eles estão, a finalidade deles é essa, oferecer isso para a população. Isso é um impedimento. E também impede que a população poderia utilizar esses clubes, quer dizer, estar ao lado da ciclovia, eles poderiam muito bem ir para o centro, através da ciclovia, fazer seu exercício nos clubes, utilizar os vestiários e, dali, ir para o trabalho no centro. Tudo isso sem o acesso ao mar, obviamente, ficando utilizado. Agora, para a população, também tem um prejuízo muito grande, que impede que qualquer pessoa, com um pequeno barco, coloque um barco no teto do seu carro, estacione nas proximidades e utilize a rampa, para se apropriar da Baía de Guanabara, para exercer seu direito de uso do mar. Impede que a população se aproprie e desenvolva um sentimento de pertença da Baía de Guanabara. Isso é muito triste. Traz prejuízo também para o desenvolvimento da indústria náutica de barcos de pequeno porte. Se você não tem rampas públicas, que são essenciais para que a população, que não quer, não pode pagar um iate-clube, utilize o seu barco através de uma rampa pública. Se isso está bloqueado, está impedido, você prejudica o desenvolvimento dessa indústria. Principalmente, então, traz prejuízo para o desenvolvimento de uma cultura náutica na população carioca. Foi essas palavras que a esposa do arquiteto Tamara Machado colocou, devolver à população carioca o amor ao mar, a cultura náutica da população carioca. Era muito forte no ano passado e, hoje, em função do que a gente está assistindo, está se perdendo. Então, essa situação hoje é essa que nós encontramos no Calabouço, em frente aos clubes de remo do Calabouço. Grades impedindo o acesso ao mar. Nós tivemos acesso a esse despacho aqui da ação civil pública, no qual a Marina da Glória alega que já houve a liberação do acesso público ao mar, possibilitando o uso do trecho em que se encontram para treino e competições de remo. Quer dizer, a gente acha estranho esse tipo de declaração, quando a gente claramente não tem acesso ao mar, se tem grades impedindo, justamente na área da rampa do Calabouço, o acesso ao mar, a gente estranha esse tipo de postura. Quer dizer, isso, mais uma vez, nos parece que está querendo fugir do problema. Quer dizer, coloca, escreve uma declaração à justiça, coloca esse tipo de declarações quando, em verdade, não é isso que acontece. Qualquer um pode ir lá e verifica a existência dessas grades. Finalizando, então, o que a gente quer, o que a gente propõe? Primeiro, a gente gostaria de resgatar a convivência harmoniosa das duas atividades náuticas na Enseada. De um lado, sempre, historicamente, sempre teve um remo e, hoje, com canoagem, com outros esportes náuticos, esportes movidos pela força humana no Calabouço e a velha e motor na Marina da Glória. Quer dizer, o que temos em comum é apenas as águas da Enseada, mas cada um do seu lado, até porque são infraestruturas diferentes, infraestrutura para o remo e canoagem, o atracador flutuante, são um outro tipo, não são os mesmos dos barcos maiores da Marina da Glória. Então, é importante resgatar essa convivência harmoniosa. Sempre existiu, há menos de dez anos atrás, com essa expansão ilegal da Marina. E é importante também embargar as obras em andamento da Marina até a reconstrução da rampa pública do Calabouço. Quer dizer, a gente está vendo uma sequência aí de destruição, de derrubada de árvores, destruição ali do prédio. E, enquanto isso, a destruição da rampa do Calabouço está sendo esquecida. A impressão que nos dá é tipo assim, olha, é como eu diz a saída francesa, não fomos nós, não sabemos quem fez isso e vai ficando. Esse passivo aí vai ficando ali, então, tem que dar um basta e dizer, olha, antes de continuar essas obras na Marina, reconstrua você, que é sucessora da IBTE, quem produziu a destruição, reconstrua o que foi feito. Então, por isso, a gente acha que tem que embarcar as obras para reconstruir, embargar de um lado para reconstruir o que foi destruído no outro. A gente acha também que tem que respeitar o projeto original da Marina do arquiteto Amaro Machado. Isso é bom para a população e é bom para o remo. Que tenhamos uma rampa pública na Marina da Glória. Basicamente, um respeito à lei. Quer dizer, a área da Marina da Glória não pode ser vista, visualizada, separadamente de um parque do Flamengo. Quer dizer, uma área pública não edificante. E respeitar o projeto de arquitetura, o projeto original da Marina, que era uma Marina destinada à educação, ao esporte, à recriação do cidadão carioca com atividades náuticas. E, obviamente, como o Luiz falou, não é uma área de eventos. E, por fim, é importante a gente aprender com os erros. Quer dizer, eu acho que todo esse... O histórico mostrado aqui pelo Luiz mostra que essa privatização da área da Marina, isso foi um grande erro. E não adianta continuar com isso. Quer dizer, não adianta discutir melhorias de um contrato de permissão de uso, de concessão, de administração, o que quer que seja. Tem que zerar o jogo e dar as cartas de novo. E daí de uma maneira diferente. Quer dizer, o que a gente propõe é uma participação do poder público com a sociedade civil organizada para gerenciar aquele espaço. Não só o espaço da Marina, mas o Parque do Flamengo. É uma área indissociável. É uma mesma área. E isso tem que ser feito, como já é feito em outros países, a população organizada, junto com o poder público, participa da administração de uma área pública. Então, a gente defende uma gestão integrada da Marina da Glória com o Parque do Flamengo por intermédio de um conselho gestor formado pela sociedade civil e pelo poder público. E a federação está aberta a participar e trazer contribuições nesse sentido de utilização da Baía de Guanabara, que está ali do lado, também para esse fim. Em suma, a gente defende um patrimônio público para uso público. Muito obrigado. Muito obrigado, Zanesco.